Salve, salve pessoal do Portal Anos 80, é, é eu novamente aqui, iniciando esse vídeo e tamo aí né pessoal, predestinados rumo a Colombo, fazer aquele garimpinho lá e hoje eu tô aí, porta-voz do Marcelo aí pra gente não pode deixar de compartilhar os momentos, rumo a feira, na feira e seja o que Deus quiser, vamos que vamos criança, igual diz o nosso amigo, não esquece de deixar o seu joinha, compartilha com a galera e vamos em busca da relíquia perfeita, iiuhuuu! Aí galera, cinquenta pilar, coisa linda, coisa bela, ali a praia do Marcelão não tá aqui Yes! Vamos que vamos! Tá iniciando o dia aí galera Aí galera Então trava a queda Trava a queda, retragem, tá no gasto, tá na minha Aí o outro ponto, não tem onde E aí 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 Quanto é essa roçadeira aqui, migão? R$650,00, migão. R$750,00. R$650,00. Tá completo. Ali o coleto e tudo, né? Aham. Aí a banquinha dos irmãos, do Profamos aí de todo domingo. Bom dia. Bom dia, moleque. Vamos. Que canzoro. Essa aqui tá pra ver, né? Tá. E qual que é o valor dela? R$1.300,00. 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 Cara, esses aí, ó. Tem que rebobinar eles, né? E esse aqui tá com a carcaça estourada. Eu tô fazendo os dois por sessenta. Os dois batemos. Colocar em partes, tá? Ah, mas isso aqui é um dião, né? É, dião. Aquela sai rebobinando. É. E esse aí já não. Quanto par de painer ali? Hã? Quanto par de... R$150,00 o par de painer. Esse motorzinho depois de quantas? Oi? O módulo dos zentão. O que lá? Os dois. O... Cada um dos zentão. Ó, o dívio que não. Os... R$150,00 ou chora por aqui? Oi? R$150,00 os dois? Pode ser. Só que eu não tô... Não tem sacola, que é pesada, né? Porque é crescido. Ligar o troço. Tá na ilustração? Não, não. Eu balei, eu balei pra ir ali. Acho que nós vamos botar a bomba em bola. Cara, deixa eu olhar, deixa eu acerco. Quanto a TVzinha, migão? R$150,00. Pra peça? Pra outra peça. Ela... Só trocar a tela ali. Aparece a imagem, tudo mais tá ruim, né? Mas é isso aí, boas vendas, guerreiro. Qualquer coisa não é pra sair. E aí, fazer vintão pra você tudo? Eu não sei. Vem assim, nem mexe. Vai pegar esse negócio ali. Olha só, meu carinho, cara. Sete horas da manhã, a gente tá como, pessoal? Desculpa falar pouco no vídeo aí, que eu não tenho a mesma cara de pau do Marcelo, pra não falar outra coisa, né? Não, não é simpatia? Ixi, tô tentando consertar, mas tô fazendo errado. Tô estragando mais o vídeo. Mas é o que tem pra hoje, é? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Compartilha aí, pra não estar fortalecendo a feira. E vamos que vamos. Quanto esse leão aqui, ó. Quanto esse leão aqui, ó. Bonito, hein? Mas você tá bem, mano? Tá tudo bem. Chique, ó. Tem as telas, a alvinha, tem a chapinha dela. Tem música pra lá, vou ficar pra cá. Vamos, vamos. Vamos. E aí, o cara tá pegando o dinheiro. É. Tem música aqui também. Eita, eu não vinha, falei sempre, ele paga certinho, eu não vou descer lá não, porque daí assim, como eu subi, eu tinha recebido tudo, ele tinha ficado falando assim, eu falei, ah, não vou descer lá não, esse dia eu recebi. Aí, mas como você tem que recebê-lo, ela põe brasa, né, eu dei um chupão agora a pouco aí, mas ai, me queimou até a água. É a caixa, Miquel? É só a caixa, né. Não, 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 não. Mais uns 10 anos, eu faço um fritinho de chato. Tá me trepido? A CIDADE NO BRASIL Tem umas coisas legais ali pessoal, mais música rolando, bem complicado A Banca do Seu Miro bombando A CIDADE NO BRASIL 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 Quanto é esse paralama aqui amigão? Sem pila aí pessoal O Marcelo estivesse aqui hein Marcelão, já tava comprando A CIDADE NO BRASIL